Vou cair em uma vassourinha gostosa, a gente pode fazer isso, ó Ó Não tem uma arma aqui em cima, louco Exatamente Como é que tá isso? Tá, cortejado rápido Que susto É a gente? Era Era a gente Agora não é Não tem mais Vai cobrar coletinha aqui, peraí Dropei aqui É dentro Tem mais gente ficar dentro aqui Aqui onde é que tem o cofre, né? É Ó o cara lá embaixo Fácil Roubou o kill na cara do Ah, papei o kill muito bom Só deu um lavaleta Acertei só A última, né? Desce aqui o quê? Tá 12 Tá 12 de ataque Ah, me serve Pega a maletinha, não vai lhe cair Tem um vultidinho aqui Vou botar 12 daqui Vou botar 12 daqui, ó Ah Não Pegar o cartão Mas tem que matar o cara lá embaixo mesmo e aproveitar que tamo aí e 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 aí Vai levar uma pizza Vai levar uma pizza Vamos lá Vamos lá Se alguém tiver munição de RPG E esses tira em cima Eu que atirei Tem passo O NPC Vai lá em cima NPC Larga a torreta aí Vamos lá Vamos lá Só dei uma no cat porco Modo autista as vezes assisto Léo Pegaram Ó, tem tira aqui pra Pra calar E aqui vai E aí Não E aí Não Estão ferrando bala Colocando 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tem um aqui Tem um lá em cima Ó Noventa e poucos É, pra lá né E aí Ó Ó Ó E aí 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 Derrubei um Quer ir lá E aí Eu tô aqui perto já Eles devem estar se reerguendo Não, o que eu derrubei está deitado Aqui, olha Ali, olha, está ali os caras Tem gente aqui Está na vida, me derrubei um Tem mais um Atenção do morro, o melhor é que falta aqui em cima Tem um monte de folha aqui que eu não enxergia nada Vou subir aqui em cima, vou subir então, eu cheguei também Olha só Que olho só aqui, não vi nada Não mãe, estou jogando com os caras Subirinha roxinha Ó, está vindo aí Pulou em vocês Está aqui comigo Vambora Vambora Mas não caiu direto também Não, deve ter mais gente Vambora, vambora Ó o gato Não, o gato não, caiu ainda Vambora Vambora Oxente Vamos 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 mamãe, mas me deixa eu lutar também pia velho acabei louco você ta me ouvindo? ta me ouvindo então ta bom, mas é que o Rafa não me escuta né? ta bom eu vou Rafa eu prefiro o Lucas então tudo meio brigado hoje, não sei o que deu ta na merda aqui ó, mas deixei no chato da gaita estou tomando de outro, não sei da onde, tem mais de um é bem debaixo derrubei eu queria que tem mais, não desce lá desce a direção aqui ó ta ta lá o Lucas, só a peça dele aparecendo lá ta o Ben 2 eu vou na casa aqui, eu vou pra cá ó, eu não vou não ruxar nos cara vamos cercar eles derrubei um, falta só aquele vagabundo ta atiando nós lá eu não enxergo ele ta aqui, mas eu derrubei o Buzir lá eu não enxergo ele ta aqui, mas eu derrubei o Buzir lá tá, matei tem desmoçalas de baixo tem desmoçalas de baixo tem desmoçalas de baixo tem desmoçalas de baixo pega e leva esse bagulho rapaz pra não, pra não essa metralha é importante não meu deus, aqui ó, tem um escondido aqui ah filho da puta, só pra foder que cai né nossa, eu deixei ele mal aqui, pega junto calma homem, tu que fica ansiado eu to ansiado, eu to ansiado ó, pizza aqui ó come aí usa a vida primeiro se eu tiver que colher, que ele dá 5 de vida só leva um kit médico aí e vambora carrega barra esse é o famoso pau no cu né cara, o cara fica espiando ó o gás Lucas, vambora não, o cara ficou bem quietinho no meio desse tronco aí e era outro quase né porque no outro nós exterminamos não temos que passar tudo aqui? É fantástico, não é o que é agora, não? O que é assim? O que é assim? Boa! Vê alguma coisa, hein? Espera aí, fica depois, deixa os caras tretarem um pouco também Tô cansado Tô malhando, tô malhando velho Tô carregando o Rafa aí a foda, cara Tô com a vassoura ou tô com aquele negócio lá? Eu tô com o Trabuco lá, hein? Boa Pega ali, deixa só passar a canela Mas esse aqui vai longe também, não? Sim, é que, tipo, se é ruim que tu quer largar, ele demora pra te sair, sabe? Ele tem aquele delayzinho, né? Pra te carregar aí É, não, e tu não pousa, né? Tu chega destruindo Isso, isso, é Tipo, essa é a merda, tipo, que nem... Na merda ali, tipo, até carregar os caras se desmancham, tipo, querendo ou não, né? Hum Ah, vamos indo a pézitos, vê que vai apertar Sim, é, daí usamos Pai, nem a vassourinha sobrando aí Nenhum dos caras que nós matamos tinha vassoura também, né? Pai, vi pá, tem gente pra cá Vamos pelas moitas aí, Rafa Agora é o Macaque, ó Vamos acompanhando o gado, vamos acompanhando o gado Tiro aí pra frente Nós vamos ficar tritando muito pra nós correr ainda pra cima dessa porra É, ali pra trás tem bastante loot Rapaz, o cara tá aí perto Tá afuada Tá afuada Não tem problema 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 Que cheiro Ah, cara Pungo é ela, filho da puta Sua boca Cachorro me pula bem no colo Olha, vassoura louca Peraí que eu tava me hidratando Fica de boa, só vendo que eu ia entrar ainda Deixa o cara se matar um pouco também Fica de condição Ele vai fazer aquela volta, sabe, acho que não vai vir nós direto Ó, viu, ele vai fazer a volta do Dantel para o circo Vamos acompanhando o canto aqui Acho melhor Vamos tomar nas costas, entendeu, os malucos estão vindo tudo de frente Agora ele vai vir Nossa, não pegou certo Vamos na casa, mano Próxima dela Nossa, foi naquele morro lá também, né Acho que o morro, nós ia, era mais brick Não, fechou, mas dá pra nós ir, depois até carregar a vassoura nós largamos dela Aqui a gente pega os caras de 100 para baixo E vocês estão subindo? Uhum Nossa contra cinco, né Ele tem quatro squad Só que ele me comprou aberto fugiu também Tirando cornaval Nossa contra quatro É dois squad, deve ser dois e dois É, sim É dois duo, então, no caso, é É, dois duo Ou um cheio e um sozinho Também Deixar um sozinho e fazer a bagunça, né Calma aí Então, caso a vassoura, vamos entrar já no circo, sabe É, é dois trio Nós contra os caras Vamos entrar É que nós estamos meio ruim nesse campo, estão abertos Cuidado que, rapaz, os caras já estão por aí Não, não estão Cuida-se só Ai, cuidado Vamos, vamos Calma, Lucas, calma Não, eu quero pegar um ponto alto Se tiver metralhadora, bota aí também, aqui pra cima A hora que nós chegar lá Ó, os caras não estão voando pra cá De que lado? Daqui Pra cá Tô vendo que cai lá Não caiu, calma Tá, cuidado Sai não Fica no campo aberto Cuidado Fica no campo Cadê os caras, velho? Tem um aqui, ó Deu barro ali, cara Fica de boa, fica de boa Vai fechar pra nós, eles vão ter que vir daí Só cuide pra não morrer, pega a cova, velho, não vamos ficar no campo aberto aí Sim, me acaba a bateria do controle bem agora, né? Vou pegar a pedra pra cá, tá lá Derrubei Tá aqui, Lucas, nas nossas costas aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui